Comprar um iPhone novo ou comprar uma moto? Essa é a pergunta que eu vou deixar você responder aí nos comentários. Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal TechDus, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixa que like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre os preços dos novos iPhones aqui no Brasil. Recentemente a Apple lançou aí os seus novos iPhones, o iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. Como todo ano, os eventos da Apple acabam fazendo aí uma grande repercussão. E agora a grande repercussão é referente aí à falta do fone de ouvido e também do carregador. Não apenas nos novos iPhones, mas também no iPhone XR, no iPhone 11 e também no iPhone SE, que foi lançado esse ano. Bom, os preços dos novos iPhones nos Estados Unidos não estão até fora assim da realidade. Levando em consideração outros smartphones da mesma categoria, que foram lançados com os preços bem parecidos. A grande novidade da Apple esse ano, além de ter tirado o carregador e o fone de ouvido, é o lançamento de quatro versões dos novos iPhones. O iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. Pra quem acompanha o canal, sabe que eu estava doido pra adquirir esses novos iPhones. Estava até juntando, ó, moedinha por moedinha. Mas, aí começa a piada da vez, os preços dele aqui no Brasil. O iPhone 12 mini foi lançado por 729 dólares, o iPhone 12 por 829 dólares, o iPhone 12 Pro por 999 dólares e o iPhone 12 Pro Max por 1099 dólares. Até aí tudo bem, preços parecidos com os iPhones que foram lançados ano passado. O portal Mac Magazine acabou tendo aí acesso a uma planilha, que seria o suporte dos preços dos novos iPhones aqui no Brasil. E os preços estão bem salgados. E se você for levar em consideração outros lançamentos da Apple, até que faz muito sentido essa planilha. Tá, não é apenas os novos iPhones que estão caros. O iPhone 11 e o iPhone XR acabou sofrendo alteração. E eles também vão vir aí sem o carregador e sem o fone de ouvido. Beleza, vamos chegar naquele momento importante que você clicou no vídeo pra poder saber os valores dos novos iPhones aqui no Brasil. Eu estou até com o meu smartphone aqui pra poder ver aí a tabela direitinho e eu não errar nenhum valor. O iPhone 12 mini, pessoal, a versão com 64 GB de armazenamento interno, vai chegar aí no Brasil custando 6.999 reais. É depois de caro isso. Já a versão com 128 GB de armazenamento vai chegar ao país por 7.499 reais. E a versão com 256 GB irá chegar por 8.499 reais. Uma diferença aí de mil reais pra versão de 128 para a versão 256. 128 GB de armazenamento, caro pra caramba. Só lembrando que a Apple não deixa você colocar um cartão ali de memória no smartphone. Então, é muito importante você adquirir o seu iPhone, levando em consideração o seu uso. 64 GB tá bom pra você? Ou é muito pouco? Então, vá pra um 128 ou pra um 256. Comprando um iPhone de 64 GB ou qualquer outro armazenamento, lembrando, você vai ficar com ele pra sempre. Ou, na verdade, nem tão pra sempre. Você pode vender o aparelho depois, ou a Ferrari pode atropelar ele e deixar ele só ali, os cacos de vidro, todo quebrado. Então, basicamente é isso. Você vai precisar comprar um novo pra poder aumentar o armazenamento. Se bem que a Apple acaba oferecendo um sistema que eu acho bem interessante, que é o armazenamento em nuvem. Eu mesmo, no meu iPhone 7, que tem apenas 32 GB de armazenamento, eu pago 3,50 reais por mês pra ter mais 50 GB. Mas, lembrando, é armazenamento em nuvem. Vamos falar agora dos preços dos outros iPhones. Bom, o iPhone 12, pessoal, de 64 GB, irá chegar aí no Brasil custando 7.999 reais. A versão com 128 GB por 8.499 reais. E a versão com 256 GB, 9.499 reais. É uma diferença bem grande, levando em consideração os preços lá nos Estados Unidos. Ultimamente, diversos lançamentos aqui no Brasil têm sido mais ou menos algo parecido, né? O preço em dólar, vezes mais ou menos ali 9,45 ou até mesmo vezes 10, que acaba saindo aí o preço aqui no Brasil. Bom, se um aparelho é lançado por 499 dólares, ultimamente tem chegado aqui no país por 4.999 reais. É uma diferença muito grande. Já o iPhone 12 Pro, na versão com 128 GB de armazenamento, irá chegar no país custando 9.999 reais. Beleza! Podemos colocar 10.000 reais. Já a versão com 256 GB de armazenamento, irá chegar aí no país por 10.999 reais. E a versão com 512 GB, que é a coisa pra caramba, irá chegar por 12.999 reais. Mas é o preço de uma moto, uma motozona boa, viu? Muito boa. Claro que eu não vou comprar uma moto porque eu não tenho carteira, mas é só pra dar um efeito de comparação aí nos valores. Já o iPhone 12 Pro Max, a versão com 128 GB de armazenamento, irá chegar aí no país custando 10.999 reais. Já a versão de 256 GB por 11.999 reais. E a versão com 512 GB é 512 GB por 13.999 reais. Pessoal, é muito caro. Mas o grande problema é, vai ter um monte de gente que vai comprar. Assim que começar a vender aqui no país, a quantidade de pessoas que vai comprar não é brincadeira. Como todo ano. E acabou saindo a pesquisa que o iPhone 12 está sendo bem mais vendido do que o iPhone 11 do mesmo período aí, levando em consideração o lançamento, né? Mesmo sem o carregador, sem também o fone de ouvido, o pessoal acaba comprando. Esses itens nos Estados Unidos acabam não sendo tão caros. Então dá pra você pagar ali uma diferença de 20 dólares por um fone de ouvido e 20 dólares aí por um carregador. Mas aqui no Brasil, o carregador custa 219 reais e o fone de ouvido também 219. Então é uma diferença muito grande pra você comprar um smartphone desse caro pra caramba e ainda ter que gastar mais uns 400 a 450 comprando esses outros acessórios. A Apple acabou falando que essa atitude deles de retirar o carregador e o fone de ouvido é devido à preocupação com o meio ambiente. É muito legal essa parte, mas a pessoa irá precisar comprar de qualquer jeito ou um fone de ouvido ou um carregador pra poder utilizar o smartphone. Claro que ela poderá ter algum em casa de algum iPhone antigo, mas imagine a pessoa que está migrando para esse mundo Apple. Vai ter que comprar tudo. Vai sair muito caro. Eu queria muito trazer os novos iPhones pra poder realizar vídeo pra vocês, fazer uma análise sincera. Mas com esses preços acabam dificultando um pouco. Eu vou fazer o possível pra pegar pelo menos o iPhone 12 e poder fazer análise e utilizar ele como o meu smartphone principal. Mas eu acho que... Depois desses preços é mais provável comprar um iPhone 8. 2 mil reais já passa um pouco da minha realidade, mas é mais fácil do que pagar 14 mil. Eu sei que acaba tendo público pra todo tipo. E sim, vai ter muita gente que vai comprar esses novos iPhones. Eu não tenho dúvidas. Assim que começar a vender, o pessoal vai acabar pagando, comprando, utilizando e postando nas redes sociais que acabou adquirindo aí o novo iPhone. Pegando lá fora, os preços estão até bem interessantes, levando em consideração outros lançamentos aí no país. Mas aqui no Brasil, acaba sendo uma diferença bem grande, levando em consideração os preços dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo justamente falando sobre os preços dos novos iPhones aqui no Brasil. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe que like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E comente aí o que você acha dos preços, se você compraria ou com esse valor você compraria algum outro produto pra poder utilizar aí no seu dia a dia. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo. E aí, Roberto, já encomenda aí os meus iPhones. Eu vou querer o iPhone 12 mini, o iPhone 12, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. Já manda aí que eu faço logo a transferência pra você. Não dá não. Faz não que eu não tenho dinheiro. E aí